Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento de saberes e viveres. Vou colocar aqui o meu slide. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, não uso barba, uso um óculos de armação azul. Estou vestindo uma camisa azul também e um jaleco branco por cima dessa camisa. E atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e dos caminhos da educação. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, bem legal. Com certeza todo mundo aí tem contato com esse tema todos os dias, que é transporte e trânsito. Você já parou para refletir sobre esse tema? Ou você só entra lá no ônibus ou vai a pé de um lugar para o outro e não nunca parou para pensar sobre como que acontece o trânsito, o que é que rege o trânsito? Bora conversar um pouquinho sobre isso? Então, o ser humano, ele surge como espécie lá na África, no continente africano. E aí, desde que ele surge como espécie, ele foi migrando entre uma região e outra do planeta. Então, a gente tem aqui nesse mapinha essa mancha vermelha, que depois vira uma setinha vermelha, a espécie Homo sapiens, e a gente tinha duas espécies ali, duas não, várias espécies que são meio que primas do ser humano, né? Expresses de seres humanos, mas que eram diferentes da gente. E aqui tem dois exemplos nesse mapa, o Homo erectus e o Homo Neandertaliensis, né? Que estão representados como esses dois tons de amarelo aqui, né? Então, veja que o Homo sapiens, a nossa espécie, surge lá no continente africano e aí a gente foi caminhando, né? Há milhares de anos atrás, a gente foi caminhando e se expandindo, né? Ocupando novos territórios do planeta. Primeiro ali na Ásia, Ásia não, perdão, na Arábia, depois a gente foi ali para o sul da Europa, aí fomos migrando para a Ásia, Oceania e, por fim, lá no mapa onde o Canadá se conecta com a Rússia, a gente passou lá pelo norte e chegamos no continente americano. Tem outras teorias, né? Que falam também de embarcações. Tem teorias, ainda não é comprovado, mas que talvez o ser humano tenha vindo de barco daqui para cá, da Ásia para a América. Ponto. O que é que é mais importante para a nossa conversa hoje, nesse mapinha aqui que eu estou mostrando? Está vendo esses dois seres humanos aí das cavernas, né? Antigos, entre aspas, eles estão caminhando e era o meio de transporte da gente nesse período. A gente caminhava, a gente não tinha carro, não tinha carroça, não tinha essas coisas aí, né? Então, caminhar é uma forma de locomoção, é uma forma de transporte que a gente não usa nenhum outro equipamento que não nossos pés e muitas vezes é muito incômodo, né? Se você caminha muito, você pode acabar ferindo seus pés, se você estiver descalço. Então, pode até parecer estranho, mas quando a gente fala de transporte do ser humano, o surgimento dos calçados, olha que estranho, é um marco. A gente pode pensar em transporte, a gente pensa em carro, né? Geralmente em ônibus, bicicleta, carro, mas o próprio calçado já é uma ferramenta que o ser humano inventou, né? Criou para proteger os pés, porque agora você pode caminhar bastante sem machucar o pé, né? Naquele chão, naquele chão quente, pisar no espinho de repente. Então, os calçados, eles são um marco histórico, tecnológico do transporte humano. Boa parte daquele caminho lá pré-histórico, né? Dos nossos ancestrais saindo do continente africano, foi feito a pé mesmo, tá? A pés descalços. Algum tempo depois é que a gente veio com essa tecnologia, com essa ferramenta que é o calçado. E aí aqui tem uma variedade enorme de calçados hoje em dia, né? Antigamente os calçados eram mais simples, como esse guerreiro romano aqui, que estava com a sandália de couro, né? De repente. Mas hoje em dia a gente tem aí uma variedade absurda de calçados, cada um com uma função. Se a pessoa vai para um lugar muito úmido, vai de galocha. Se está indo na praia ou vai só ali na padaria, uma sandália de borracha. Se vai jogar futebol, tem a chuteira, enfim. Os calçados surgem a princípio só para proteger o pé, depois eles vão tendo novas funções. Ainda na pré-história, né? Já começamos a navegar também pelas águas. Então, os seres humanos perceberam que às vezes precisavam atravessar um rio, precisavam ir pescar, se já consumiam peixe, né? E aí esses seres humanos inventaram as primeiras embarcações. Muito simples, né? Provavelmente jangadinhas, canoas, bem simples. E aí depois essas embarcações também foram ganhando novos modelos. Todos esses que eu coloquei aqui são a vela ou a remo, mas hoje a gente tem barco, hoje não. Já há muitas décadas a gente tem barcos motorizados, né? Eles não precisam mais daquela força humana ali no remo ou simplesmente do vento. Eles já contam com um motor que locomove ali com maior facilidade. Ainda na pré-história, surge a roda. E aqui a gente tem uma tecnologia, uma ferramenta que revolucionou os transportes. Porque pensa o seguinte, se você precisava carregar antes uma cesta de frutas, né? Pensa aí no homem das cavernas, um homem pré-histórico que foi ali na floresta, catou várias frutas e agora ele vai levar todas essas frutas pra casa. Se ele tinha que carregar todas essas frutas no braço, ele ia cansar muito mais, ele ia demorar, ele ia ter uma limitação no número de frutas que ele poderia carregar. Na verdade, a partir do momento que o ser humano inventou a roda, e acredite, já existiram rodas de pedra pesadas, mas o fato dela ser redondinha e ela conseguir dissipar o peso e o atrito do movimento em movimento, ela transforma esse peso, transforma esse atrito em movimento, isso facilita o transporte. Você tira a parte do peso, você facilita a quantidade de objetos que você pode carregar. Então a roda, ela revolucionou o nosso meio de transporte. A princípio, charretes, carruagens, né? Depois a gente foi tendo mais e mais e mais meios de locomoção que usam a roda, certo? Você já ouviu falar que existiam rodas de pedra? Pois é, existiam. Rodas de madeira também. E aí hoje em dia a gente tem aí a borracha, né? Que querendo ou não, por mais que ela seja uma substância poluente, a gente tem que ter essa consciência, mas ela facilita muito que os carros, eles não balancem muito, né? É um movimento mais amortecido graças à borracha. Então com tudo isso, com esse avanço da tecnologia, da ferramenta que é a roda e também com a noção de que um chão mais lisinho, mais retinho, ele é melhor para transportar, o ser humano foi criando as estradas. Você já parou para pensar numa estrada, numa rua, como uma ferramenta? Para para pensar. A gente já teve essa discussão aí algumas aulas atrás sobre o que é ferramenta e o que é tecnologia, né? Na verdade já tem mais de um mês isso, mas se você quiser dar uma olhada lá no YouTube, tem essa aula. A estrada, ela é uma ferramenta, porque o ser humano alterou aquele relevo, alterou aquela superfície para facilitar o transporte, para indicar o caminho. Se você tem uma estrada, você sabe para onde essa estrada está indo. Se não tivesse estrada, você ia sair andando a esmo, né? Sem saber para onde você está indo. Pois é. Então as estradas foram ficando mais lisinhas. Primeiro era aquela estrada de terra batida, onde simplesmente o ser humano, de tanto passar por aquele caminho, foi deixando aquela estrada lisa. Depois, ainda na pré-história, o ser humano foi colocando pedras para fazer essa estrada ficar fixa, né? Para evitar que crescesse uma árvore ali no meio da estrada. Essas pedras, elas foram sendo modificadas. Por exemplo, o paralelepípedo, é uma pedra mais lisinha. Depois vem o danado do asfalto, que é lisinho, né? Quando está com a manutenção em dias, quando não tem buraco, é uma estrada lisinha e que permite a passagem bem mais livre, dos carros. Então, galera, com esse avanço na ferramenta que é a roda, na ferramenta que é a estrada, e isso tudo foi avançando, né? Foi ficando mais aperfeiçoado, a velocidade dos transportes, ela foi aumentando também. Olha que interessante. Então, se você antes demorava uma hora carregando aquelas frutas até a sua caverna lá onde você morava, agora, de repente, se você tem algum objeto parecido com um carrinho de mão, que tem uma roda, você gasta 30 minutos, não é verdade? Você consegue carregar mais frutas. E isso foi se refletindo também nos outros meios de transporte. Carruagens, os próprios carros, né? Movidos a combustível. Então, isso foi acelerando o trânsito. Percebe? Antes, as carruagens, elas andavam o quê? A 10, 5 km por hora. Agora, você tem carros que chegam a 150 km por hora. Não que seja saudável a pessoa andar a 150, né? Mas pode chegar lá. Então, a velocidade, ela foi acompanhando, ela foi aumentando conforme essas tecnologias foram avançando, certo? Então, aqui a gente tem várias plaquinhas indicando esse aumento da velocidade. De 20 km por hora, a gente foi para 40, depois 60. Tem reportagens, recortes de jornais antigos das décadas de 30, 30 do século passado, 30, 40, que fala assim, um incrível carro que chega a 50 km por hora. Nossa! Incrível, né, gente? 50 km por hora hoje, para a nossa tecnologia, não é tão rápido assim. Mas já houve um tempo que isso era um absurdo, uma novidade muito grande. Bom, e aí surge a necessidade de se discutir um tema, que é a mobilidade urbana. Já ouviu falar? A gente pode definir mobilidade urbana como estratégias e ações... Lê comigo, ó, tá aí no slide. Estratégias e ações que permitem a movimentação de pessoas em uma cidade de forma a garantir qualidade de vida, eficiência, economia e sustentabilidade. Então, falar de mobilidade urbana não é uma questão tão simples, não. Então, é uma questão múltipla, percebe? Onde a gente vai ligar várias áreas do conhecimento, vários conhecimentos, para garantir um trânsito, um transporte de pessoas, de objetos, de mercadorias, um transporte eficiente. Então, que esse... Por exemplo, uma encomenda. Você fez uma encomenda, essa encomenda está saindo de um bairro para chegar no seu bairro. Para garantir que essa encomenda chegue no tempo certo, é necessário um mínimo de mobilidade urbana na cidade, não é verdade? Também a gente tem que refletir, quando se fala de mobilidade urbana, no nível de poluição gerado por esse trânsito. Quanto que se gasta para chegar de um lugar para o outro, numa cidade. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha próximo de onde ela mora, ela vai gastar menos passagens, ela vai poluir menos. Se a pessoa mora num bairro e trabalha lá no outro lado da cidade, e veja bem, eu não estou dizendo aqui que é culpa da pessoa não, tá? Às vezes é necessidade mesmo. Mas se a pessoa, por acaso, consegue um emprego mais próximo de casa, consequentemente ela polui menos. Já pararam para pensar nisso? Talvez gaste menos também, né? E aí entra essa questão de sustentabilidade e economia. E também qualidade de vida, né? Se é uma cidade que pensa em mobilidade urbana, ela vai oferecer vias seguras e agradáveis, por exemplo, para os pedestres. A nossa cidade tem um local bem agradável para os pedestres, que é, por exemplo, só um exemplo, a Avenida Getúlio Vargas, que tem uma calçada larga, arborizada, então o pessoal pode fazer uma caminhada ou um passeio naquele ambiente sombreado, né? Bem agradável mesmo. Então isso faz parte da mobilidade urbana. Bom, falando nisso, em trânsito, em transporte, vamos compreender juntos quem é que manda, quem é que faz cumprir as regras, quem é que regula, regulamenta o trânsito no nosso país? Existem alguns órgãos federais, estaduais, municipais, que fazem esse serviço, tá? O primeiro que eu coloquei aqui é o CONTRAN. CONTRAN é uma sigla para Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo legislativo do trânsito no Brasil. Então o que é ser legislativo? É que ele cria as leis, ele estuda as leis, né? Então é o CONTRAN que ele vai estar responsável ali, por exemplo, pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ele administra, né, conversa sobre as necessidades de se mudar uma lei, de repente, atualizar uma lei. Então o CONTRAN, ele é o órgão máximo legislativo do trânsito no Brasil. Depois vem o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. cada estado vai ter o seu, logicamente, e ele tem uma função parecida com o CONTRAN, só que a nível estadual. Enquanto o CONTRAN, ele regula as leis, ele cria as leis a nível nacional, o CETRAN vai ver se alguma dessas leis precisa de alguma alteração específica para aquele estado, né? Ou se a aplicação de alguma dessas leis é mais urgente, enfim, toda a parte legislativa para os estados é responsabilidade do CETRAN. Depois vem o DENATRAN, e aqui talvez seja um dos mais conhecidos, né? Possivelmente, você já tenha ouvido falar de DENATRAN. É o Departamento Nacional de Trânsito. Ele é que nem o CONTRAN, é a nível nacional, só que ele é focado na execução das leis. Então, o CONTRAN, ele vai criar, rever, revisar as leis. O DENATRAN, ele aplica, ele executa, certo? Então, são órgãos que trabalham juntos, o DENATRAN e o CONTRAN. Todos eles, na verdade, trabalham juntos, mas vocês perceberam o que eu quis dizer, né? É que o DENATRAN e o CONTRAN são os máximos, são os a nível nacional. Depois vem o DETRAN. O DETRAN é o Departamento Estadual de Trânsito. Esse aí é o que a gente mais lida no dia a dia, né? Porque é a regulamentação, a aplicação das leis de trânsito, da burocracia envolvida ali na habilitação, por exemplo, do motorista. Tudo isso passa pelo DETRAN. Cada estado vai ter o seu e executa as leis de trânsito conforme o que o DENATRAN versa, né? Em cada estado. Então, o DETRAN, ele tem uma administração regional, estadual, na verdade, para aplicar as leis de trânsito. Tem o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O DENIT, pode até não ser muito conhecido por vocês, mas ele é muito importante também, porque ele vai administrar as estradas. Da mesma forma que a gente parou para refletir sobre a estrada como uma ferramenta, alguns minutos atrás, vamos pensar agora a estrada como território. As ruas, as avenidas, as BRs, as BAs, elas são vias, né? E elas fazem parte de um território. Então, quem vai, a nível nacional, administrar, tomar conta, cuidar dessas estradas, é o DENIT. É claro que tem estradas que elas vão estar sob a administração, por exemplo, do Estado, as BAs. Mas o DENIT, ele também tem esse papel de fiscalizar, de ver a qualidade, os impostos que a gente paga para estradas, estão ali, né? Indo para o DENIT, para o DENIT administrar. Depois vem a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Essa é uma polícia que age em todo o território brasileiro e ela tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das normas de trânsito através de patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Então, a gente sempre vê as blitz de PRF nas estradas, tem os postos da PRF nas estradas, tudo isso para quê? Para ver se tem alguém infringindo as leis. Porque ali a pessoa, às vezes, em uma estrada, ela está entre um Estado e outro. Ela não está em nenhum centro urbano, sabe? Então, pode ser que o camarada ele fique assim, se sinta livre, ah, vou cometer crimes aqui, vou fazer o que eu bem entender no trânsito. E não é bem assim. A estrada, ela pode não fazer parte de um município, mas ela é do Brasil. Então, a PRF está ali, o quê? Vendo se tem tráfico de drogas, fiscalizando a velocidade, se a pessoa está nos limites de velocidade, se os equipamentos de segurança do carro estão todos em dia. Então, a PRF tem um trabalho superimportante para manter essa ordem, a paz, a não violência no Brasil como um todo, porque pensa que as estradas, elas conectam todas as cidades. Então, se você tem uma substância ilícita que você quer vender, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, você vai por uma estrada, provavelmente, da Bahia para o Rio de Janeiro. Então, aí, a Polícia Federal, ela pode pegar esse carregamento e aprender e executar as leis devidas. Também tem as secretarias municipais. As secretarias municipais, elas fazem a fiscalização e fazem serem cumpridas as leis de trânsito nacionais, estaduais e municipais em cada cidade. Então, por exemplo, aqui em Feira, a gente tem a SMT, Secretaria Municipal de Trânsito, que tem os seus agentes, que vão estar... Vocês já devem ter visto, né? Nas nossas ruas, aqueles agentes da SMT que estão, o quê? Fiscalizando, ordenando o trânsito. Então, são super importantes também. Bom, a gente vai assistir agora um videozinho que ele fala justamente sobre essas leis e sinais de trânsito. Certo? Rapidinho. Conta Contos apresenta Conta Contos apresenta Leis de Trânsito Eita, que mundo grande o nosso! Tantas estradas, rodovias, tantas ruas, avenidas, pontes, viadutos, cruzamentos, caminhões, ônibus e carros trafegando pra todo lado. Gente pra cima e pra baixo, indo e voltando. Ufa! É preciso organizar isso, não é? Pois então, é por isso que existem as leis de trânsito e suas sinalizações para deixar tudo em ordem. E para a nossa segurança e a segurança dos demais, é bom saber essas regras, certo? Vamos conhecer um pouco dessa organização? Primeiro, numa via, quer dizer, rua, avenida, rodovia, etc., é preciso seguir a direção correta. em alguns casos, uma via tem apenas um sentido a ser seguido e todos os veículos trafegam nessa mesma direção para não haver acidentes. Noutros casos, em vias maiores, a pista pode ser em mão dupla, ou seja, duas direções. Na pista da direita, os veículos vão em frente e na da esquerda, os veículos voltam. As pessoas que estão passeando a pé são chamadas de pedestres ou transeuntes. Os pedestres caminham pelas calçadas e quando precisam atravessar uma rua bem movimentada por veículos, eles devem procurar uma faixa de pedestres. Daí, esperar que os carros parem para lhes dar passagem e então atravessar com segurança. Nos cruzamentos de avenidas e ruas bem movimentadas, para evitar confusão, usa-se os semáforos, os faróis de trânsito. Para controlar o fluxo em todos os lados, quem pode passar e quem deve esperar a vez. Cada cor tem um significado. Verde, vá. Amarelo, atenção. Vermelho, pare. Então, quando o sinal está verde para uma direção, permanece vermelho para o lado atravessado. Quando o sinal verde estiver ligado, quem estiver nessa direção pode seguir adiante. Depois, o sinal fica amarelo de advertência, indicando que está para fechar, quer dizer, ficar vermelho. Aí, o fluxo dessa direção para e dá a vez para a via transversal trafegar. Algumas travessias de pedestres também utilizam os semáforos para controlar essa passagem. Os carros param no sinal vermelho e as pessoas atravessam pela faixa. As placas e demais sinais de trânsito ajudam os motoristas, motociclistas e pedestres a entenderem como trafegar com segurança. Esta placa indica que o veículo precisa virar à direita, por exemplo, quando um trecho à frente está interditado. Esta outra indica destinos. Nesse exemplo, à direita, estrada que leva para o Rio de Janeiro. Seguindo em frente, vamos rumo a Belo Horizonte. Vamos aprender mais. A faixa tracejada, com tracinhos no meio da pista, indica que um carro pode ultrapassar o outro, caso precise chegar mais rapidamente a um determinado lugar. Mas se a faixa estiver contínua, indica que a ultrapassagem está proibida naquele trecho, porque não é um lugar seguro e apropriado para isso. Por exemplo, uma curva muito fechada da estrada. Então, o motorista deve esperar um trecho adiante que permita um veículo ultrapassar o outro. mas ninguém deve correr mais do que é indicado pelas placas de limite de velocidade. Elas indicam a velocidade máxima em que um veículo pode correr naquele trecho. Numa pista em que há curvas sinuosas, a velocidade máxima geralmente é diminuída. O mesmo ocorre na cidade, perto de uma escola, onde normalmente há grande movimento de pessoas, especialmente crianças. os veículos devem passar mais devagar. Vamos ver outras placas. Esta placa sinaliza onde é possível estacionar o carro. Esta outra informa que o estacionamento num determinado local é proibido. Esta placa é um aviso. Cuidado que a pista no trecho adiante está escorregadia. Esta outra informa que é um hospital a dois quilômetros adiante. E é claro, ninguém pode esquecer do cinto de segurança. Além disso, as crianças viajam no banco de trás do carro também com cinto de segurança. Se alguma coisa der errado, o ideal é pedir socorro aos profissionais responsáveis, como os bombeiros e a polícia. Com todo mundo conhecendo e seguindo as leis de trânsito, podemos então chegar ao nosso destino e voltar dos nossos passeios com segurança e muitas histórias para contar. Para mais coisas legais e instrutivas, visite o nosso canal no YouTube e o nosso site www.contacontos.com.br Beleza! E aí, quando essas leis, essa sinalização, quando isso não é obedecido, quando a pessoa não se importa ou não presta atenção no que está à volta dela, por exemplo, quando a gente fala de placas de trânsito, geralmente acontecem acidentes. Se a pessoa anda dentro da lei e ela obedece à sinalização e às regras de trânsito, dificilmente, claro que acidente pode acontecer, mas dificilmente vai acontecer um acidente. Tem que lembrar também que às vezes a gente não depende só da gente, depende do outro. No trânsito, a gente depende muito do outro. Às vezes, eu posso estar dirigindo todo certinho, todo dentro dos conformes e aí o erro do outro pode acabar me atingindo. Então, quando as regras, as leis de trânsito não são obedecidas, a gente pode sofrer um acidente, como tem nesses exemplos aqui. Às vezes, a gente ouve falar de um ônibus que tombou, é muito triste, está cheio de gente ali dentro, atropelamentos, um carro que capota, um carro que foge da pista ali e acaba batendo em uma árvore, em uma casa. Provavelmente, nesses casos aqui, a pessoa, bem possivelmente, estava infringindo as leis de trânsito. E aí, quando a gente faz uma lista, eu pesquisei algumas listas, achei essa interessante, sobre as causas dos acidentes, dos acidentes mais comuns no trânsito brasileiro. E aqui, vamos ver quais são essas causas. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, vem a falta de atenção. Então, às vezes o motorista está ali no trânsito, ele está dirigindo, só que ele se distrai com outras coisas. Outras coisas tiram a atenção dele e é o primeiro lugar em causa de acidentes de trânsito. Então, veja que nem é necessariamente a velocidade, é distração. E, infelizmente, a gente vive num período de muita distração. A gente quer vídeos mais rápidos, a gente assiste vídeos no Instagram, TikTok, rapidinhos. Se for longo, a gente já não presta muita atenção. Então, o ser humano, ele está nessa onda de fazer tudo muito rápido e isso acaba tirando um pouquinho a nossa atenção. O próprio celular é um problema nesse sentido, né? Conversar, telefonar, digitar, pelo amor de Deus, né? Tudo isso que a gente faz no celular não deve ser feito enquanto dirige. Desobediência e a sinalização vem em segundo lugar. Então, a placa está lá, mas a pessoa passa a batida. Velocidade, incompatível. E aí, veja que está incompatível, não só acima da velocidade. Sabia que numa estrada que tem uma velocidade média, alta, se você andar devagar, você também pode causar um acidente? Então, tem que ter uma velocidade compatível com a via. ingestão de álcool, quarto lugar, defeito mecânico no veículo, quinto lugar, não guardar distância de segurança. Então, às vezes, a pessoa precisa frear. Se o carro de trás estiver muito pertinho, não dá tempo dele frear. Então, a gente precisa manter uma certa distância entre os veículos. Dormir, e aqui, é um problema muito comum, principalmente entre os caminhoneiros, né? Porque são pessoas que têm uma carga de trabalho muito intensa, essa pessoa, ela precisa descansar. Só que, às vezes, por pressão de quem quer que aquela carga chegue logo, a pessoa acaba virando horas ali sem dormir e acaba dormindo no volante, né? Então, é um problema. Animais na pista não é um erro da pessoa, né? Mas, a pessoa tem que ter atenção. Se tiver aquela placa de possíveis animais na pista, o motorista tem que ter atenção. Ultrapassagem devida, e aqui tem os acidentes, se eu não me engano, os mais violentos, né? São esses acidentes envolvendo ultrapassagem, porque acontece o chamado abalroamento, que é quando um carro bate de frente para o outro. E esses acidentes são muito graves mesmo. Defeito na via aparece como um décimo lugar. Só algumas manchetes, a gente está perto de terminar aqui, né? Mostrando aqui como o consumo de álcool, não usar os equipamentos de segurança, por exemplo, o cinto, respeitar a velocidade da via, tudo isso causa acidentes. Então, veja como tem aí várias manchetes, várias notícias, infelizmente, falando desses acidentes. E aqui, só para rapidinho, um estudo mostrou que usar o cinto de segurança reduz em 45% as chances de lesão durante um acidente. Então, o cinto de segurança não é só para obedecer a lei não, tá, gente? É para você se proteger mesmo. E, para finalizar aqui as referências que eu usei para produzir esse conteúdo para vocês, certo? Espero que vocês reflitam, repensem, trânsito está no nosso dia a dia e daqui a alguns anos ainda, vocês vão estar, alguns de vocês vão estar dirigindo, pilotando motos, até mesmo de bicicleta e sempre todos nós como pedestres. Todo mundo faz parte do trânsito e a gente precisa ficar ligado em como o trânsito é organizado, certo? Um beijo, até semana que vem, gente, tchau!